Você já parou para se perguntar o que é habilidade técnica na gastronomia? Habilidade técnica, a gente gosta de comer bem, a gente se diverte cozinhando, a gente se relaxa cozinhando. Então, faz isso bem feito. Com certeza, você tem uma bela de aptidão para isso. Mas, como tudo, isso precisa ser desenvolvido. Então, você tem que pensar primeiramente em fazer o quê? Entender como a gastronomia funciona. Tem que entender o que você quer cozinhar. Qual é o nicho que você quer seguir? E, principalmente, qual é o jeito que você quer aprender isso? E você tem que entender o que é melhor para você. A nível de equipamento que você tem para começar, espaços, facilidades. Isso tudo é um conjunto de coisas que faz com que você entenda melhor o que é habilidade técnica.